Fala galera, beleza? Quem fala com vocês aqui é a Rafa Gaber trazendo conteúdo topzera de Need for Speed, Hit. Tudo tranquilo? Tudo suave? Todo mundo aí na quarentena? Galera, hashtag fique em casa, beleza? Então galera, sem mais delongas, sem enrolação aqui ó, estamos aqui no Need for Speed, Hit e galera, hoje eu quero trazer mano, um conteúdo aqui, acho que é quase imperceptível, né, mas assim, parece ser meio besta, mas a maioria já, todo mundo já fez, né, já zerou o jogo, ou tá zerando devagarzinho, devagarzinho aí, querendo ganhar as conquistas, tudo bonitinho, deixar 100% o jogo, certo? Então aqui ó, pra mostrar pra vocês que tá 100%, né, tudo, né, coletadas, conquista, né, é, tem uma conquista aí também que eu quero falar pra vocês, é, pra você entrar na garagem com um milhão de respeito, você ganha uma conquista também, você é por isso te pegar, beleza? Então mano, ó, já tem tudo aqui, tem todas as conquistas, todos os bairros feitos de boa, tranquilo, não comprei nada, tá, ó, não comprei nada, não precisei comprar nada, fiz aqui na raça mesmo, tranquilidão, tá, e mano, quero mostrar um bagulho top pra vocês aí, ó, beleza? Ó, vou mostrar aqui pra vocês que eu não comprei nada, não comprei mapa, não comprei nada, entendeu? Carrega aqui, galera, já presta pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Galera, não basta só visualizar, mano, não basta, mano, ajuda aí o canal a crescer aí, ó, entendeu? Pra eu trazer conteúdos aí interessantes pra vocês que estão com dificuldades no Need for Speed Hit, mano, essa é a oportunidade, beleza? Então galera, a única coisa que eu tenho aqui é a edição de luxo, né, é esse daqui, ó, a chave do mapa, não precisei comprar, galera, que mano, é muito mais legal você achar, pular as rampas, fazer tudo, mano, que mano, isso é legal do jogo, certo? Então galera, aqui ó, sem enrolação, mano, eu quero falar o que pra vocês aqui no Need for Speed Hit, certo? Sobre uma conquista, galera, que a maioria é que eu falei, né, é meio perceptível, mas galera, pra você, acho que você já tem feito ela, vocês aí que já jogaram, tá jogando aí no Need for Speed Hit, E ainda não pegou essa conquista, certo? Que é a conquista do Discovery, tá? Tem quatro Discovery aqui, tá, galera? E lembrando, galera, pra você conseguir fazer essa conquista, você precisa estar com esse carro aqui, ó, o Korone Zeg, eu acho que eu falei certo, entendeu? Você precisa pegar ele, galera, entendeu? Você precisa pegar ele, ter ele, né, tunadão aí, do jeito que vocês querem, né, o meu já tá tunadão aí, tudo do jeito que eu quero, não coloquei nem uma pintura, nem nada, beleza? Tá simplesinho mesmo, só a roda aí do original, né, galera? E eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, é o, é, a forma de você estar, né, fazendo aí e querendo pegar essas conquistas. Certo? Então, galera, primeiramente, você vai ter que estar de noite, né, sair com ele, com o Korone Zeg, tá com o seu carro aí, você comprou ele, e você precisa sair com ele, certo? Então, eu já peço pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, você que não é inscrito, tá? Vou deixar, é, aqui na descrição também o link do canal dos parceiros, beleza? Vou lá, se inscreve no canal deles também. E galera, aqui, ó, trazendo um negócio interessante e praticamente imperceptível, sabe? Então é o seguinte, galera, ó, você vai aqui pra fora, o carro tá da hora aí, simples, correndo bem, entendeu? É, então aqui, ó, vou pensar, select, né, você que joga aí no Playstation 4, tem esse aí, né, vou jogar aqui, select. Primeiramente, galera, vocês precisam fazer esse Discovery, certo? Porque eu falei do 400, só lá, tá vendo? A correda de 400 e 400 mais. Então, se você chegar em primeiro aqui, e desbloquear, bom, se não desbloquear, vai ter ainda as outras Discovery, tá? Que eu vou mostrar aqui, então, ó, pra vocês verem que eu já fiz ela, tá? Então, você vai ter que fazer ela com o Korone Zeg, beleza? Tem outra aqui, ó, certo? Korone Zeg, ó, Discovery A, certo? Se você não desbloquear já na primeira, tem essa, certo? Tem a C, que ela tá por aqui, a mãe, galera, eu vou só passar, ela tá por aqui, ela tá pertinho. Entendeu? Tem a C, Ó, achei a A, acho que é a C, tá por aqui, ó. É a merda da C. Ó, então, aquela lá é a A, né, a B tá aqui, ó. A B. Certo, galera? Essa é a B. Beleza? Descobri B. Tá? Então, ó. Descobri normal, Descobri, né? Descobri A. Descobri B, a C, ela tá ali pra baixo, galera. Tenho certeza. Então, ó, Descobri A, a Descobri A tá por aqui, ó. Descobri A, certo? Descobri A, a Descobri C, certo? Ó, eu fiz ela. A B, tá aqui. Certo? Então, galera, se vocês não conhecem. Ah, eu já fiz, Rafa. Se você já fez todas, galera, tá marcadinho já. Faz essa daqui. Com... Com o Cone Zeg, certo? E aí, galera, é só chegar aí primeiro. Com ele, ó. Tá vendo? Tem que ser com esse carro, tá, galerinha? O cara já mandando o convite pra mim, certo? Então, pro vídeo não ficar longo, essas aí as conquistas, tá? Ao redor do mundo, evento Discovery, beleza? Então, faz com esse carro aqui, galerinha. Precisa fazer com esse carro aqui, ó. Certo? Meu jogo já 100%, tá? Todas as conquistas aí. Tem uma dica. Ah, Rafa, eu não consegui pegar... Ah... Todas as conquistas. Eu queria pegar essa conquista aqui. Deixa nos comentários aí embaixo. Certo? Que aí eu... Né? Eu trago pra vocês aqui no canal aqui também, beleza? De outras conquistas aqui que vocês não pegaram, tá? Então, essa daqui é uma das conquistas praticamente invisíveis. Então, você precisa pegar esse carro aqui pra poder fazer lá ela, entendeu? E aí, mano, é só correr pro abraço e já vai ter a conquista lá, mano. Tá? Lembrando, galera, eu vou deixar o link do mapa aqui na descrição do vídeo, tá? Em HD pra vocês estarem localizando aí todos os... Né? Todos os Flamengo, todos os Spray, né? Tudo aí que vocês tem que pegar aí, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, galera, não basta visualizar. Se inscreve no canal. Deixa aquele like, mano. Ajuda o canal a crescer aí, 128 inscritos. Beleza? Então, eu tô trazendo conteúdos pra vocês, galera. Certo? Trazendo conteúdo top aqui. E primeira mão aqui pra vocês. Beleza? Até passei da corrida aqui que eu ia mostrar ela aqui pra vocês. Entendeu? Então, galera. Essa é uma dica muito boa. Legal. Todas as corridas Discovery. A, B e C. E Discovery normal. Certo? Aí, ó. Discovery. Aí, ó. Certo? Então, você já faz ela, tá? Essa aqui é a Discovery 1. Tá? Discovery A. Desce aqui mais pra baixo. Discovery B fica aqui, ó. Tá vendo? Vocês precisam fazer ela. Discovery B. E Discovery C. O que tá aqui, ó. Certo? Discovery C aí, ó. Beleza? Então, essa foi a dica, ó. Vai ter uma conquista muito boa aí pra vocês aguardando. Tá? Pegue o Cone Zeg. Beleza? Já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra vocês estar recebendo vídeos aí. Beleza? Galera, não basta só visualizar, mano. Se inscreve. Ajuda o canal, beleza? Dá aquela força lá. Dá aquela moral pra nós aí. Comentem. Comentem, jovens. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo com mais Need for Speed Hit. Fui. Tchau. 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 Tchau.